Volta à noite, que toque rápido, eu venho de trabalhar realmente, a história é diferente Vinha na cara igual uma palhaça e se acha com seus 10 canoistas Vinha na cara igual uma palhaça e se acha com seus 10 canoistas Volta à força um minuto pra tomar atenção Temer-lília e temer o que pra uma combinação Virou pra pelo que nasce mora no verde Com certeza sua luz exatece Vem, 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 vem Vá por a porta da internet Você vai chorar no meu banho e você não aprende Por isso você é Angel Ela é Angel Ela é Angel Ela é um pedaço Você se sente amada, mas de tudo não é a visão Mas é você, sou eu, me sinto o que tu faz curva não Então Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ar, mais atenção que está aqui em cima de um desfecho E aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A CIDADE NO BRASIL